no tempo do ronca eu não é não disse mais um vídeo no tempo do ronca viu mas antes de você atestiu se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho que tem assim se inscrever se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho para você receber todos os vídeos quando for gostado e deixa o joinha viu o chilezado para esse lado a crama aqui joinha meu deus malim ela tem uma pessoa tá bem tudo pode sair na montanha você fica brigando a bicha do mar que você aponta por um e aí tá fazendo o que você está com as coisas para derrubar aquele corpo que como aquele pular. Vixe, Vicente, é longe demais, não tem quem derruba não, viu? Bora apostar como é derruba? Derruba não, Vicente. Vamos apostar numa prata? Bora, eu aposto até duas se quiser. Vamos apostar só uma mesmo. Tá apostado, viu? Agora presta atenção. Bora, mãe. Eita cabaceteiro da bexiga, viu? Vicente, você pensa? Eita, Vicente. Viu aí, viu aí? Isso aí é sorte, Vicente. Eu quero atirar também, viu? Espera aí, você vai ver o que é um cabaceteiro agora, viu? Espera aí, Vicente. Sai do meio, Vicente. Sai do meio. Espera aí. Espera aí, espera aí. Não atira agora, não. Vamos casar as duas moedas primeiro. Ah, meu. Pisa que rata é no papo. Vai, meu. É só tirar. Agora me direi, para não errar. Vai, larga. Vai, larga. Vai, larga. Vai, vai, larga. Vai. Cala a boca, Vicente. Fica só fazendo raiva. A gente não pode nem jogar a pedra. Tá bom, me calei. Ah, desgraça. Errei, irmão. Eu disse para você, mirar direito. Você não quis me escutar. Mas deu. Mas, homem, passou um fim, não. E acertando, você viu, viu? Passou bem pertinho. Ah, meu filho, eu disse para você. Não é todo mundo que acerta, não. Eu acertei porque eu sou gato leiro. Hã? Vamos de novo, Vicente. Não, baixão. Não acerta mais, não. Acho que vou para casa. Não, Vicente. Eu quero apostar de novo, homem. Mas você atira primeiro, viu? Depois eu atiro. Tá bom, você que sabe. O diabo é aquilo ali, hein? O que, Vicente? Ah, não. Me enganei. Eu pensava que era um passarinho. Ah, não. Presta atenção, viu? Ah, meu Deus. Um pedinho desse tamanho, acerta não, viu? Ah, acabou. Agora eu já sei como é, viu? Espera aí. Epa! Você derrubou, mas você salvou e você não derrubar, viu? Bicho, sarrabeio, hein? Tá bom, vou levantar o copo. O que é aquilo lá, hein? O que? O que foi, hein? Nada não. Vou ajeitar o copo ali. Agora eu derrubo, viu? Tu vai ver se eu não roubei esse dinheiro. Ah, bichinho, agora você derrubou se eu não pegar a mãe? Você derrubou, Vicente? Tá roxo, ó. Deixa eu pegar uma pedra maior, Vicente. Vamos lá, pega. Mas, rapaz, Vicente, agora passou o fim, não. Ai, inferno. Ai, que ódio. Perdeu, bichão. Bora de novo, bora, Vicente. Bora. Vixe, espera aí. Eu vou ali pegar o dedo. Não sai daí, não, viu? É ligeiro. Vem já, deixa. Vai lá. Eita, Bastião, bicha da bexiga. Vicente, cadê o joguinho que você estava jogando, mas, Bastião? Cadê? Bora? Não, Dona Faleci, eu só estava brincando, mas não estou brincando mais, não. Era o jogo de azar, era? Era, não. Era, não. Era, não, Dona Faleci. Era, não. Bora, bora. Eu quero jogar também. Bora. Vamos? Bora, bora, que eu quero apostar também. Vamos? Não, Dona Faleci, eu não quero jogar mais, não. Vai, você vai. Não, não dá certo, não. Eu vou para casa, ó. Não, você vai. Bora que eu quero apostar também. Eu quero ganhar. Bora. Você vai, Vicente, que madinha vai ser minha valista, viu? Dona Faleci, você quer melhor, não. Mas eu quero. Bora? A gente logo lá o copo. Vai? Tá bom, tá bom. Ó, Dona Faleci, deixa eu explicar com a senhora, hum? Não, não quero você dizer, não. Eu já sei como é. Não é para pegar um tijolo e derrubar o copo? Não, Dona Faleci. Oxe, eu já sei demais. Não, não é assim, não. Uma banda de tijolo, não. Tem que pegar uma pedra. Oxe. Ai, é? Pois tá bom. Bora casar aqui? Então, bora, minha filha. Agora eu só tenho de nota. Meu dinheiro todo, encontra essas pratinhas suas, hum? Pois tá bom, vamos. Bora, meu é de nota. Não, madinha. É dinheiro demais. Mas a senhora é doida, é? Hum, Dona Faleci. Você tá com medo, é? Com medo não. Agora sobe o carro disso e eu aceito agora. Eu atiro primeiro, hum? Dá uma chance. Vixe, madinha, não foi nem lá. Eu quero que ir lá voando, hein? Ah, não é nada, não. Não vi nada mesmo, não. Não me enganei. Agora é minha vez, hum? Peraí, vamos calcular bem direitinho aqui. Estudem aí, eu vou ganhar fácil. Olha, vai se arrepender, viu? Bora, vai. Ei, deu empate, deu empate, deu empate. Não, não. Foi sim. Não, não, não valeu não. Foi não, foi não. Para. Não, não valeu não. Foi maruagem, não. Não, foi maruagem isso aí, não. Deu empate, madinha, deu empate. Madinha aqui, ó. Foi. Maruagem, né? Tá me chamando de ladrona, Vicente? Ladrona não, eu disse que teve maruagem. Ladrona não, não chama ela ladrona não. Deixa de coisa, Vicente. Sabe perder não, é, menino? Bastião, presta atenção numa coisa, viu? Tá bom, tá bom. Ó, ó, repara, viu? Tá olhando, repara aqui, cheio. Ó, caba besta mesmo, engana tu. Caba besta, tá vendo? Não engana eu, não engana eu. Agora tu, ó, ia perder o dinheiro todinho. Quem amarrou isso aí, hein? Quem amarrou isso aqui o quê? Isso aqui que amarrou foi tu, cabacínico da molesta. Como é que pode um negócio desse, enganando o menino? Foi não, dona filha, não foi não. Você que tava com maruagem, rapaz. Não, foi eu não, foi eu não. Foi não? Eu juro, não foi eu não. Cabacachorra, isso é trairagem, ju, Vicente. Isso não vale não, você é muito enrolão. Oxi. Vicente, eu sou seu amigo. Pera que você faça uma covaria dessa comigo, homo. Como era brincadeira, Bastião? Brincadeira, homo. É, o que é aquilo ali, hein, ó? Ei, você vai passar a foto. Pega, Matinho, Matinho. Pega, Bastião. Era brincadeira, tudo assim. Era brincadeira, Bastião. Não, 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 não. Ele é colar. Pega, Bastião, paga, Bastião, arracha, Bastião. Arrancha, pega, vai. Já ia jogar, já. Tava me pegar na testa. Tem um close-indoguinho, vai. Ah, meu filho, eu disse a você. Não é todo mundo que acerta, não. Eu acertei porque eu sou o gato do leido. Do leido. Do leido. Hum, 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 hum. Poxa, aquele... Vamos de novo. Ah, inferno. Ah, que hoje, não. Ninguém merece, peraí. Gente, não. Hum, hum. É tipo alguma coisa assim, eu não... Não, que eu não ent... Essa parte era o quê? Não, essa parte era o quê? Não, eu não entendi. Não, de novo. Ah, porra, eu quero jogar também. Jagar. Fala, vai. Não, eu não entendi. Ah, eu insistento. Peraí. Ai, ai, ai. Pode ir? Você vai, que madinha vai. Peraí. Madinha. É, madinha que eu digo. Não é não, madinha? É, madinha. É, madinha. Não tem quem ganhe de eu. É, já que leia. Isso aqui é para o zero, viu?